O que o pegamos sabe como pois são Medidas certas vos sabe fazer feliz O que o tomando sabe pois meu pois vou É prazeroso de princípio e fim Que ele é nosso segredo Nos marca, nos magia Ninguém que pode saber Se você quer falar, me encanta falar Se você quer falar, me encanta falar Se você quer falar, também me encanta falar Muxa! Catafla! Catafla! Segue, 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 segue Jujo Maria! A memoria do futuro garantir Todo mundo sabe, meu amor, que a te mentir Com boa felicidade é completa Poder dizer, se a menina vos sabe, não me Minha corpo, crevo corpo Minha beijo, crevo beijo Minha tudo, crevo tudo Se você quer falar, me encanta falar Minha corpo, crevo corpo Minha beijo, crevo beijo Minha tudo, crevo tudo Se você quer falar, me encanta falar Catafla! 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 Gato verão, gato verão, gato verão Gato verão, gato verão Gato verão, gato verão Gista na gaitada, rubem-ta Cusa, 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 cusa Gato verão, gato verão 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 Gato verão Gato verão